Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já, muito obrigado aí por sua presença do outro lado, ok? Que Deus continue te abençoando grandemente, certo? Um dia, um elefante estava atravessando uma grande ponte de madeira e no seu lombo estava uma pequena formiguinha. A medida que o elefante passava, a medida que lhe dava cada passo, a madeira rangia, a ponte balançava, a ponte tremia. E assim ia calmamente o elefante, seguindo a sua viagem. E em seu lombo, a formiguinha pegando carona no elefante. Quando o elefante acaba de atravessar a ponte e chega do outro lado, a formiguinha respira aliviada e diz para o elefante... Meu amigo, você viu como nós fizemos aquela ponte tremer? Você viu como nós fizemos aquela ponte tremer? Assim somos cada um de nós, às vezes, certo? Às vezes estamos atrelados no sucesso dos outros, às vezes estamos assumindo, tentando assumir para nós mesmos as realizações dos outros, às vezes não reconhecemos nossa fragilidade. Assim como esta formiguinha que não reconheceu que o seu peso era insignificante, seus passos eram insignificantes. E que todo crédito deveria ser dado ao elefante e que ela deveria tão somente de agradecer por estar ali pegando uma carona. Pois se ela fosse atravessar aquela ponte, certamente ela levaria muito mais tempo. Embora o elefante não seja tão rápido, não seja muito rápido, a formiguinha, com toda certeza, é muito mais lenta e levaria muito mais tempo. Agora, observe o seguinte, digamos que este elefante seja Deus, nosso Deus, e nós sejamos esta formiguinha. Então, Deus, ele nos carrega, nos transporta. E isto é próprio da Bíblia, quando ele diz que ele nos transporta, nos leva em suas asas, nos transporta, nos carrega. Suponhamos, agora, nosso Deus, como este elefante, nós, como estas simples formiguinhas, devemos sempre estar apoiados nele, devemos sempre estar atrelados nele, grudados nele. E assim nós venceremos tudo, atravessaremos todos os perigos. E por onde ele passa conosco, ou onde nós passamos com ele, tudo treme, a terra treme, há fogo e terremoto. Arranger os seus passos, fazem barulho tal qual barulho de trovão. E nós estamos nele, estamos grudados nele, estamos atrelados nele. E assim nós passaremos e venceremos toda e qualquer dificuldade. Mas, quando nós atravessamos esta ponte sobre nosso Deus, com nosso Deus, aí agora a situação muda, pois é ele que olha para nós. Simples formiguinha de isso. Meu filho, você observou como nós fizemos aquela ponte tremer? Você observou como nós vencemos aquela dificuldade? Você observou como nós vencemos aquele perigo? Você observou como nós desbaratamos as hostes infernais? Você observou como nós lançamos os demônios de volta ao inferno? Ele que toma a palavra e nós concordamos com suas palavras, porque nós entendemos que o poder está nele, a glória está nele, a autoridade é dele e nós dependemos dele e sem ele nada somos. E assim, como simples formiguinha, devemos estar colados nele, grudados nele, atrelados nele, sempre firmes para não cair. Deus nos abençoe poderosamente. Ficai com Deus, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs. E muito obrigado por assistir este vídeo. Logo, logo estaremos de volta. Tchau, tchau. Bye, bye.